Que o Senhor Jesus derrame copiosas bênçãos sobre você e sua família. Gratidão. E Jesus, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos. Lucas 22, 19. Um lavrador, cristão convicto, foi convidado para uma festa na cidade grande. Ao chegar no local, ficou impressionado com a beleza dos enfeites e com a quantidade e variedade dos alimentos colocados sobre as mesas. Tudo parecia muito sofisticado para ele. Ao iniciar o bufê, as pessoas se dirigiram rapidamente para o local e se serviram sem constrangimento. Todos foram servidos. À mesa, antes de iniciar a sua refeição, o humilde lavrador colocou as mãos postas e deu graças a Deus pelo alimento. Um casal à sua frente, tentando ridicularizá-lo, perguntou. Na roça, ainda se faz assim antes das refeições? O cristão matuto, então, disse, bem, nem todos. No meu curral, quando solto as vacas para o pasto, elas saem imediatamente pastando, sem qualquer cerimônia. O mesmo acontece com meus porcos. Quando são servidos, vão direto para o coxo. O casal envergonhado nada mais falou durante toda a refeição. Dar graças antes das refeições é muito mais do que uma tradição ou costume. É ter um coração grato diante de Deus. É também uma atitude de fé na provisão de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na celebração da ceia, Jesus pegou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos. É uma bênção dar graças. É uma bênção ter um coração grato. O apóstolo Paulo diz, Seja agradecidos e em tudo dai graças. O salmista Davi diz, Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E mais, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No salmo 148, a palavra de Deus diz, Toda criação deve louvar ao Senhor. Todo o universo, o sol, a lua, todas as estrelas, animais, peixes, aves, árvores, montes, reis, príncipes, juízes, moças e rapazes, idosos e crianças, todo o povo de Deus, todos devem louvar ao Senhor, todos devem dar graças ao Senhor. Você dá graças pelo pão? Você dá graças antes das refeições? Você tem motivos para dar graças a Deus? Certamente deve ter muitos, dezenas, centenas de motivos. Então, não se acanhe, não tenha vergonha de dar graças a Deus de todo o seu coração. Vamos orar? Senhor, damos-te graças pelo pão de cada dia. Damos-te graças por tantas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Que possamos ter um coração reconhecido, grato, louvando ao Senhor por todas as dádivas. Abençoa, Pai, todos os nossos queridos que nos acompanham nesta reflexão. Abençoa sua família, supre sua família, guarda-os, Pai, e protege-os. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, se você puder, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.